A minha... Essa é a sua mão... Aquele mão... O que ela chama? É um fanguru do padeiro Eu já falei pra Maria Namoré sem futuro Namora com o padeiro Se o padeiro é um fanguru Que eu chamo é de panchô É só chupar Eu já falei pra Maria Eu já falei pra Maria Minha filha despediu Namorado ainda por cima Coitadinho, a força da maqueta Que girou, hein? Na maqueta Puxa chupão Puxa chupão Puxa chupão Puxa chupão Puxa chupão